Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje vamos resolver esta equação aqui, n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 20. Por que nós podemos falar que é uma equação? Porque nós temos o sinal de igualdade ali. E como que nós podemos resolver uma equação onde nós temos aqui um fatorial? O que é o fatorial de um número? O fatorial de um número pode ser obtido da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar este número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, n fatorial vai ser igual a n multiplicado por n menos 1, que é o seu antecessor, multiplicado por n menos 2, que é o antecessor, multiplicado por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, se nós observarmos aqui, nós temos n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Eu posso substituir este n fatorial por isso daqui, ó. Por quê? Porque aí eu vou simplificar o n menos 2 fatorial, que estará no numerador, com n menos 2 fatorial, que está aqui no denominador. Então, o fatorial de um número é igual a esse número multiplicado por seus antecessores até chegar ao número 1. Então, no lugar do n fatorial, eu vou colocar n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e coloco o fatorial aqui. Por quê? Eu paro aqui, porque no nosso denominador nós temos quem? Nós temos o n menos 2 fatorial, igual a 20. Ao fazer isso, eu posso simplificar n menos 2 fatorial do numerador com n menos 2 fatorial do denominador. E eu fico com quem? n, que multiplica n menos 1, igual a 20. Para continuar a resolução desta equação, eu vou calcular aqui este produto, utilizando o quê? A propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar n vezes n, n ao quadrado. n vezes menos 1, menos n, que é igual a 20. Se nós observarmos aqui, nós temos o quê? Grau 2. Se eu tenho o grau 2, que é o expoente 2, nós temos uma equação do segundo grau. Para resolver, vamos igualar a zero aqui e encontrar os coeficientes. Então, nós vamos ter n ao quadrado menos n. Para igualar a zero, eu tenho que tirar este mais 20 daqui. O oposto de mais 20 é menos 20. Coloco igual a zero. Agora, nós queremos encontrar, então, a solução. Para encontrar a solução, nós temos que resolver esta equação do segundo grau. Então, vamos ver quem são os coeficientes. O A, o B e o C. O A é quem acompanha a incógnita que está ao quadrado, que no caso é o n ao quadrado. Que número que está aqui na frente deste n ao quadrado, que está ali e não precisa aparecer? O número 1. O B é o coeficiente que vai acompanhar o n. Quem que está aqui na frente do n, que está ali e não precisa aparecer? O menos 1. E o C é o termo independente, o número que está sozinho, que é quem? O menos 20. Muito bem. Encontramos aqui os coeficientes. Para resolver, o que nós podemos usar? A fórmula resolutiva de Bhaskara, que diz o seguinte. Que X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2A. Só que a nossa incógnita hoje é o N. Então, nós vamos colocar que N é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, que é o delta. Quanto que vale o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou fazer tudo junto. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu poderia fazer o delta separado, né? O discriminante separado e depois substituir aqui. Mas, podemos também já fazer tudo junto. Tudo isso sobre quanto? Sobre 2A. N, que é o que nós queremos encontrar, vai ser igual a menos B. O B é quanto? Menos 1. Este menos é o da fórmula. Cuidado para não errar. Como B é menos 1, eu vou colocar ele entre parênteses. Menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Quanto que é o B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 20. Então, vai ficar menos 4 vezes 1, vezes menos 20. Como é negativo, também vou colocar entre parênteses. Tudo isso sobre 2 vezes A. O A é quanto? 1. Calculando, nós vamos ter que N vai ser igual a menos com menos, mais 1. Mais ou menos, raiz quadrada de quanto? Vamos calcular aqui. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é quanto? 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 20, menos com menos, mais 4 vezes 20, 80. 1 daqui mais o 80, 81. Tudo isso sobre quanto? 2 vezes 1, que é o 2. Então, o N vai ser igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81, nós temos, que é quanto? 9. Tudo isso sobre 2. Como é uma equação do segundo grau, nós temos dois valores ali para N. Então, vamos fazer o N1, que vai ser igual a 1 mais 9, 1 mais 9 sobre 2. 1 mais 9 é 10, 10 sobre 2 vai ser igual a 5. E o outro N, que eu vou chamar de N2, vai ser igual a 1 menos 9, 1 menos 9 sobre 2. Tenho 1, devo 9, vou lá, apago e fico devendo 8 sobre 2. Menos 8 sobre 2 é igual a menos 4. Uma observação aqui. Nós só vamos usar este valor aqui, de N1, que é igual a 5. Por que que nós só vamos utilizar este valor? Porque, por definição, nós não temos fatorial de um número negativo. Então, nós não podemos substituir o N aqui por menos 4. Então, nós apenas vamos substituir o N por 5 e essa é a resolução. Então, se nós substituirmos aqui, olha, N fatorial, vamos colocar aqui, ó, por 5 fatorial, nós vamos ter 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial sobre quanto? 5 menos 2, 3 fatorial. Isso daqui tem que ser igual a 20, vamos ver se é mesmo. 5 fatorial, mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplifico 3 fatorial com 3 fatorial, 5 vezes 4 é igual a quanto? 20. Então, nós só podemos utilizar aqui o número 5, por que? Por definição, nós vamos ter o quê? O N tem que ser um número positivo e não negativo. Então, a nossa solução vai ser apenas o 5. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixa aí um gostei. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esta aula com aquele amigo que você sabe que vai gostar de aprender este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Espero que vocês tenham gostado.